No último domingo, aconteceu um evento que promete virar tradição na cidade. A corrida de rua Bote Fé na Vida, uma promoção que visa mobilizar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano, no Rio de Janeiro, foi muito bacana. Veja a nossa reportagem. A Praça Tiradentes virou praça de esporte, lazer, entretenimento e também evangelização. A Praça Tiradentes virou praça de esporte, lazer, entretenimento e também evangelizar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude no próximo ano, no Rio de Janeiro, foi muito bacana. Muito bom, porque na nossa cidade estávamos precisando dessa atitude renovadora do Ministério, até mesmo dos jovens. É uma boa iniciativa, né? Esporte com religião. A igreja deu um grande salto junto com a Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer aqui no ano que vem. Foi uma inovação muito boa. Eu estou gostando muito. O evento faz parte da primeira Corrida Bote Fé na Vida, organizada pelas paróquias da Sagrada Família e Nossa Senhora das Dores. A Igreja Católica conseguiu mobilizar cerca de 250 participantes. A Corrida Bote Fé na Vida vem nos influenciar a ser mais cristão e também nos motiva muito a participar da Jornada Mundial da Juventude. E também ela nos ajuda muito na nossa saúde, né? E faz com que o jovem esteja mais participante da nossa Igreja Cristã Apostólica Romana Católica. Então eu estou correndo porque eu quero participar do evento, mas tem o interesse de chegar primeiro. Estou gostando agora dos movimentos que estão tendo, estou dando participação, mas eu não participava muito e estou achando muito legal. Antes da largada, o alongamento. O aquecimento ficou por conta dos estudantes em Educação Física da Unimonte. Deixa eu ver, hein? Pronto? Um, dois, três, quatro. E a corrida chamou a atenção de muitos jovens. Dona Rita adorou ver o filho participando. O meu filho Vinícius, ele é muito esforçado, estuda aqui em Januária, mas nós somos residentes em São Joaquim. Então ele estuda no infeto e está no terceiro ano e viu o anúncio dessa corrida. E ontem mesmo, já nos últimos instantes, ele fez a inscrição e chegou aí no nono lugar. Eu estou muito feliz e honrada por isso. Juliano também é outro que decidiu arriscar. O castigo é bom, estou preparado. Primeira vez que participa? Primeira vez dessa corrida aqui, mas eu passei várias corridas. Acredito que seja muito bom também para a saúde, né? Então eu acredito que vai ser ótimo para todo mundo. Incentivar a galera a correr o esporte também. E quem disse que a prática esportiva é só para os mais novos? Seu João, com quase 80 anos, foi em frente. E começar a falar para os velhos, vir para cá. Para os velhos não pode ficar no sofá, não. Ele tem que vir fazer o exercício aqui básico, para ele poder ter uma vida melhor. E foi dada a largada. Homens, mulheres, pessoas de várias idades se misturando por um objetivo em comum. A vida. Nessa brincadeira, qualquer um pode participar. Inclusive os padres João Paulo e Laurindo. Bem, hoje, gente. Então é uma oportunidade que nós, enquanto padres, enquanto igreja, temos que apoiar a juventude, congregar a juventude, realmente nesta luta pela vida, né? Com bote fé na vida. Então, as nossas paróquias, apoiando e incentivando a juventude. Realmente, nesse trabalho bonito de solidariedade e de encontro. Realmente, de fraternidade. Então, para nós, participar, para animar essa juventude em preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Corri, corri, vai valer mesmo. Agora, tomar uma aguinha aqui, oferecida pela Copasa. Muito bom mesmo. Ave Maria, vale a pena estar com a nossa jovem e com as pessoas que, de fato, se sentem jovens. É muito gratificante. Muito bom mesmo. Valeu demais. Ixi, uma festa só, a corrida, a animação da galera aí. É muito bom. Show de bola. Esse é o primeiro. Agora nós contamos com você que não veio para estar junto. Veja, até eu que já estou desgastado. Tô nessa. Imagine você que é jovem. Bora. E quem venceu a corrida foi o nosso entrevistado lá no início da prova. Lembra dele? O Juliano. Parabéns à Igreja Católica por esse diferente, mas fundamental apoio à juventude da vida. Corrida que visa provocar, estimular o jovem, mais do que o jovem, a família genuarense, para que participe de maneira efetiva da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá em julho de 2013. Agradecimentos à Igreja Católica. Agradecimentos à Igreja Católica. Obrigado.